Antes do vídeo começar, eu gostaria de agradecer todo o apoio que vocês dão no canal E falar que se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos E falar que o próximo vídeo vai estar no final desse vídeo Então, fiquem com o react Sabe que nós é o trem, que eu peito a meguendo, não bate de freio, só money run Olha com peça mais alta do banco, perderam o geral em busca do meu sonho Eu se espertei, cada um não aguentou, já pode avisar que o pajar esperta Mas nem tem, só se encontrando, com o que você já tem Pra quem tem meio capitão, da pior geração É o super novo, que decola, marinha chamando, vem a Monsters Todos em busca do sonho, multiplicando o nosso cast Olha o brilho do meu cast, entrega a mansão da Monsters É que o pai desperta, é que eu acordei O mais forte, luz em um cor Foi brincadeira, isso é foda E eu nunca mais parei Trafalgar de Waterloo, barra de life, fica long Beat safada, vem e dá E olha que eu jogo long Espeita a majestade, antes que seja tarde, antes que eu te trave Antes que eu te atravesse como a trave Antes que eu te grave, antes que fique grave Não queira conhecer o poder de uma trindade Conhecido cirurgião da morte Se me enfrentar não vai ser bom o seu lar Big mommy veio me ter soaço Aceite, pomos ao lado do Kaido Cheguei em uma conclusão, vivendo nesse mundão Quanto mais vale o dinheiro, mais a Bic é a tensão Bate pro cirurgião, hoje é só uma intenção É cirurgia que eu vou fazer pra roubar seu coração Double kill, tri triplo kill É o capitão Kid amassando que nem ladinho Tentou, tentou, conseguiu Sigo tacando meu ferro nas piratas safadeiras Três pinacom, da gangue em alto Me atropelar, e cês só sucado Big mom, pega nada Sete pavos da terra, vc fica gato Ela sou o Vick de pé de minha bengala Samos sempre trajado com os Kid de galo Cê tem pub que é um contra uma bala Se mexe com a trope de chino, revela Foi bel, super nova, quem te deixa amassar Cê não vale nem, cobre seu ontário